MUNDO BITA Bita e Bituca apresentam O Amor da Adoção Desde o primeiro momento que a gente se viu O meu destino correu pro teu mar feito um rio E me tornei o seu lar Onde o sol há de brilhar Você me trouxe a sorte, o vento e asas pra voar Deixa bater o coração É de lá que vem meu filho E a cada nova estação Que ele seja o trem E eu seja o trilho Deixa bater o coração É de lá que vem a minha filha Pois o amor da adoção É o que faz feliz nossa família Tudo, 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 tudo tinha de ser Tudo, tudo, tudo tinha de acontecer Tudo, 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 tudo mudou Depois que você chegou Depois que você chegou Tudo, 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 tudo tinha que ser Tudo, tudo, tudo tinha que acontecer Tudo, 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 tudo mudou Depois que você chegou, depois que você chegou Desde o primeiro momento que a gente se viu O meu destino correu pro teu mar feito um rio E me tornei o seu lar, onde o sol há de brilhar Você me trouxe a sorte, o vento e asas pra voar Deixa bater o coração É de lá que vem meu filho E a cada nova estação Que ele seja o trem e eu seja o trilho Deixa bater o coração É de lá que vem a minha filha Pois o amor da adoção É o que faz feliz nossa família Tudo, 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 tudo tinha de ser Tudo, tudo, tudo tinha que acontecer Tudo, 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 tudo mudou Depois que você chegou, depois que você chegou Tudo, 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 tudo tinha de ser Tudo, tudo, tudo tinha de acontecer Tudo, 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 tudo mudou Depois que você chegou, depois que você chegou Mr. Plot